Olá pessoal, hoje vindo trazer uma receita bem prática e fácil, com pouquíssimos ingredientes, você faz um ótimo sabão em líquido de coco. Hoje eu vou estar trazendo essa receitinha do sabão em líquido de coco, caseiro, usando esse sabão em pó, que é de coco, porém ele tem essa cor azulzinha, mas é de coco. E usando um detergente industrial de coco também, essa aqui é a minha base que eu fiz, que tem aí no meu canal, que tanto serve para detergente como para sabão em líquido de coco. E vou estar também utilizando picabornato, que vai ajudar também a remover a sujeira. Levei no fogo um litro e meio de água, do qual eu vou estar começando com um litro e meio de água. Aqui nesse pote eu vou estar colocando o meu sabão em pó, com a água que já está ali no fogo. Vou botar um pouco aqui para dissolver o sabão em pó, ok? Bora fazer essa receita maravilhosa, pessoal. Falei que estaria trazendo um sabão em líquido de coco. Está aí, um sabão ótimo para o seu dia a dia, para a lavagem das suas roupas. Tenho certeza que vocês vão gostar. E já pedindo a vocês que deixem aí o seu like, curte, compartilhe, deixe o seu comentário, se inscreva aí no canal se você ainda não é inscrito, ative o sininho para as notificações e assista o vídeo, pessoal, até o final para ajudar nas visualizações, ok? Bora fazer a receita. Aqui na minha bacia, pessoal, coloquei 2 litros de base para detergente ou sabão em líquido de coco. Aí eu vou estar dando uma misturadinha aqui. Vou deixar ela aqui reservada. Vou colocar a água fervendo o meu sabão em pó de coco para ir se dissolvendo. Aí a gente dá essa misturadinha aqui, ó. E deixa aqui reservada. Aí, pessoal, peguei um pouco da água. Vou estar colocando aqui. O restante da água que está ali no fogo, vou estar levando ali na nossa base. Aí mexe bem e deixa também reservado para depois estar colocando ali. E é muito cheiroso esse sabão em pó de coco industrial, gente. Muito cheiroso mesmo. Aí, pessoal, coloquei, ó, um estante da água que estava fervendo aqui para dissolver a nossa base aqui. Aí, aqui, eu vou estar acrescentando de 2 a 3 litros de água em temperatura ambiente. Depois a gente volta. E aí, pessoal, vou colocar 2 litros de água em temperatura ambiente. Já estou adicionando aqui. 2 a 3 litros de água e depois eu vejo se for necessário colocar mais água. Então, até esse momento são 2 litros de água em temperatura ambiente. E agora, vou estar adicionando aqui o meu sabão em pó que já está dissolvido, ok? Aí, ó, está dissolvido. Que maravilha! Aí, eu vou estar adicionando aqui. mexendo bem, tá, pessoal? Tudo tem que misturar bem para que não separe, né? A sua receita aí não dê errados. Ok? Então, um sabão em líquido maravilhoso, gente. Vocês vão gostar. ver que já mudou aqui, ó. Já pegou uma consistência aqui muito boa. E é interessante, pessoal. É sabão em pó de coco, porém, esse é azul. Mas o cheiro é maravilhoso, gente. Muito bom mesmo. Então, vocês podem observar, ó. Já está... Deu uma engrossada. Então, em um litro de água agora em temperatura ambiente, eu vou estar dissolvendo 3 colheres de sopa de bicarbonato. Depois a gente volta. Aí, já coloquei as 3 colheres de sopa de bicarbonato aqui em um litro d'água. Vou mexer aqui para dissolver, velho. Aí, agora, aos poucos, eu vou colocando aqui e mexendo. aí, coloquei todos os líquidos. e a gente mexe aqui bem. Depois a gente põe os 500 ml do nosso detergente industrial de coco. Aí, pessoal, mexi bem. Agora, nós vamos estar colocando aqui os 500 ml do nosso detergente de coco. se vocês quiserem, é opcional colocar dois, aí fica a gosto. Ok? Vou colocar todo ele aqui. E eu vou falar para vocês. Mexer bem, tem que mexer bem, tá, pessoal? Oi, gente. o frigideiro maravilhoso de coco aqui, gente. Eu gosto muito. Olha só que lindo. Aqui está o nosso sabão em líquido caseiro de coco. Com pouco ingrediente, você tem um rendimento muito bom. E agora, pessoal, está aí, né? Tudo bem misturado. Agora, eu vou deixar ele esfriar, porque ele está um pouco quente, né? Cada água quente que eu coloquei aqui. E depois, eu volto mostrando para vocês e fazendo o teste da espuma, para a gente ver se vai espumar. Será que vai espumar? Depois, a gente vai estar fazendo o teste. Olha só. como é que ele está lindo demais, gente. Amei. Depois, a gente volta. Pessoal, vindo finalizar o sabão em líquido de coco feito com a base caseira para detergente de coco. Olha só que lindo que está o nosso sabão. Ficou numa consistência muito boa. Aqui, eu vou adicionar mais um litro de água, mas se você não quiser colocar mais água e usar ele desse jeitinho que ele está, também fica maravilhoso. Eu vou colocar mais um litro de água. Eu vou colocar mais um litro de água e nós vamos estar fazendo o teste da espuma desse maravilhoso sabão em líquido de coco. Essa corzinha azul é do próprio sabão em pó industrial de coco. Não coloquei nenhum corante aqui, porque não há necessidade de ficar corante. Aí, coloquei um litro de água, misturei bem e agora vou estar engarrafando e depois fazendo o teste da espuma. Aí, pessoal, já engarrafei. Me rendeu aqui quase oito litros de sabão em líquido de coco. Nós vamos estar fazendo o teste da espuma na bacia que eu fiz o sabão. Vou estar colocando um pouco de água com pouquíssimos ingredientes e ele já pode usar. Não precisa esperar tempo para poder estar usando. Então, foi mais uma receita, mais um vídeo. Espero que vocês gostem. Finalizado até o próximo vídeo. Fui! Tchau!